Galo, galo Galo, galo Com a esteira andando rápido Com três campeonatos importantíssimos E além do que o Micali provou Aqui internamente Com todos os clubes da base que ele trabalhou E principalmente Na liderança que ele teve Na maior conquista Da seleção Olímpica do Brasil E pelo caráter E saber que O tamanho do clube E a exigência Que terá por parte De todos os jogadores Da direção, da torcida E ele ter essa tranquilidade E a sabedoria Foi o principal fator E Muito se falou Especulou Antes de ter anunciado Qualquer Outro nome Não existiu Não teve contato Com nenhum outro profissional E de forma nenhuma O jogo de onde O jogo de onde pode Mudar os planos Que nós conversamos Na quinta-feira A gente continuar E reerguer O mais rápido possível Ricardo Prazer em revê-lo Imagino que você Mesmo Não estando no mercado Acompanha de perto Principalmente o Atlético Uma casa que você Conhece muito bem Eu queria saber se De alguma forma Deu pra diagnosticar O problema Que alguns dizem Que é crônico Dentro do Independência O Atlético não consegue Jogar bem E pelo seu primeiro treinamento Notei um time Pelo menos Uma impressão De uma linha mais alta De um time Que pressiona mais Que tenta Acuar um pouco mais O adversário É isso O que você viu E o que você pensa Em implantar no Atlético Daqui por diante Em primeiro lugar É um prazer enorme Voltar A minha casa Me sinto em casa Quando cheguei ao clube Falei com os funcionários Ali Que Como é bom A gente poder chegar No lugar E conhecer As pessoas Como vocês Aqui eu conheço Sente muito A vontade Tranquilo Sei da enorme pressão Que é Porque viver aqui Quase sete anos Sei o peso De vestir A camisa Do Atlético Mineiro É É um time Muito grande Então a minha expectativa É a melhor possível Esse é o primeiro ponto Segundo ponto Que eu realmente acompanho Acompanho o futebol mineiro A gente Eu fui para Minas Gerais Para o Rio de Janeiro Mas sempre acompanhando Até porque Eu tenho uma torcedora Em casa E me cobra muito Então sempre vendo Vi esse momento Que está atravessando Mas olha assim Eu olho Eu olho com muito otimismo Eu olho um clube Que Está cinco jogos De ser campeão brasileiro Na série B Vejo um clube Que tem sete jogos Para levantar um título Internacional Importante E que ainda tem Um caminho Longo Dentro do campeonato brasileiro Que tem todas as condições De se recuperar Então eu venho para cá Com um sentimento De muito otimismo Com tudo o que está acontecendo Lógico que alguns resultados Que têm acontecido Não têm sido bons Principalmente dentro de casa Que é um fator importante Que a gente sabe Que o Atlético Sempre é muito forte Agora Precisamos muito Da nossa torcida Que foi sempre ela Que nos Nos momentos difíceis Ela que empurrou Essa equipe Ela que Que fez toda Uma situação Ser revertida Em prol do clube Porque é muito difícil Às vezes as coisas Não estarem acontecendo E você não ter O seu torcedor Ao lado Aqui não acontece Dessa forma Sempre o torcedor Sempre esteve Muito junto A equipe Então a gente Pretende Implantar Aquilo que a gente Acredita de futebol Mas temos que também Ter cuidado Com as características Dos nossos jogadores Então nós vamos Tentar aí De alguma forma Fazer uma equipe Não que ela não seja Mas mais competitiva Mas isso é um processo Não vai ser De uma hora Para outra Mas esperamos Que com o mais rápido O ciclo Os treinamentos Possam entender E já dar uma resposta Já na quarta-feira Porque a equipe O último jogo Que eu vi do Botafogo Foi um excelente jogo Do Atlético Mineiro Foi detalhes ali Que não saiu Com a vitória Então Estou muito confiante Para essa partida Micali Boa noite Bem-vindo Vai fazer quase um ano Do título olímpico De lá para cá Depois daquela conquista O que você andou fazendo E sobre o curso Que você estava aplicando Na China Como é que foi? Está certo Na verdade Depois desse ciclo olímpico Eu acabei Tentando me aperfeiçoar Mais no futebol Estudar mais Tem algumas escolas Que eu ainda Quero aprender um pouco mais E vou em busca disso Estou indo Fui Um outro idioma Que era importante Porque eu tenho Esse projeto Chinês A China Ela mudou Ela mudou totalmente A forma de ver o futebol Ela não está contratando mais É só vocês terem um exemplo Essa janela Muito poucos jogadores saíram Porque eles estão tributando Em 100% Agora Qualquer contratação Ou seja Se você pagar 10 milhões De euros Um jogador Você vai ter que reverter 10 milhões De euros Ao governo Então agora Estão buscando Profissionais no mundo Que tenham uma metodologia Que produzam jogadores Internamente O foco deles mudaram Eu tinha uma reunião Prevista com vários treinadores De toda a China Que infelizmente foi adiado Eu peço desculpa aqui Através de Minas Gerais Sei que vai chegar Que eles estão acompanhando lá Esse processo Que está acontecendo aqui Mas me comprometi A voltar um dia Em algum momento Que eu tiver uma folga E foi muito bom Abrir esses mercados Não só para o Rogério Mas para todo brasileiro Eu acho que O meu tempo estava voltado A esse tipo de E uma Conversei com dois clubes Diretamente Os dois clubes que Eu passei durante muito tempo Que foi o Figueirense Não foi o momento lá Mas o Atlético Mineiro É uma É uma convocação Não é um convite E me sinto realizado E espero realmente Contribuir E alcançar os objetivos Que nós temos Para esse ano ainda Micali Dentro daquilo que você acompanhava E das suas impressões Hoje aqui no treinamento Nesse primeiro treinamento Como profissional do Atlético Quais são as suas primeiras impressões Sobre o time Não só tecnicamente Mas fisicamente Bom, não tenho Não tenho Porque qualquer coisa Que eu falar a respeito disso Vai estar sendo muito precoce Eu tive um contato Com a equipe O treinamento de hoje Eu posso falar Que foi muito bom Foi um treinamento intenso Sempre os nossos treinos Vão ser dessa forma Dessa forma Curto Mais intenso Tentando implantar O nosso modelo de jogo Aquilo que nós acreditamos Então todo o trabalho Vai ter um componente Que a gente possa transferir Ao nosso jogo Para que a gente possa Assimilar o mais rápido possível Vi uma resposta Muito boa dos jogadores Um empenho muito grande Mas só foi o primeiro contato A partir de agora Nós estamos tendo Todas as informações Da fisiologia Da parte física De todo um contexto E eu vejo Que nós temos Uma equipe muito boa Nós estamos aí Com um elenco De muita qualidade E só recuperar Confiança Confiar Que o nosso torcedor Vai estar junto com a gente Eu sei que nós estamos Vivendo um momento difícil Mas é importante isso É importante Que o nosso torcedor Ele faz muita diferença Sei também Que a gente precisa Corresponder Para que esse torcedor Venha junto E nós vamos Trabalhar muito Para que isso aconteça E que a gente possa Voltar A achar os caminhos Da vitória Principalmente Que era uma marca Muito forte Nossa dentro de casa E deslanchar E temos ainda Chances em competições Que estão abertas E a gente vai buscar isso Micali A torcida do Atlético Se acostumou Nos últimos anos Com um time intenso Um time veloz Principalmente Os times do Kuka E do Leverkup A torcida cobra Esse tipo de situação O time do Roger Já era um time Com posse de bola Um time mais paciente Como você pretende Trabalhar Essas situações Olha Primeiro eu pretendo Me adequar Às características Dos jogadores Não adianta Eu querer uma equipe De posse de bola Se de repente A característica Do meu atleta Não é para isso E consequentemente Extremamente velocista Eu sei Que a nossa característica É essa Eu vivi aqui Durante esse período Todo Eu sei O que o nosso torcedor Quer Então nós vamos tentar Na medida do possível Com o elenco Que nós temos Que é muito bom Por sinal Ter esse perfil Voltar ao nosso perfil Que é ser agressivo Que é ter um jogo Dominante Dentro da nossa casa A nossa intenção É essa Agora Não se faz isso Com dois treinos Mas Já vamos Estar mostrando A ideia Estar junto Aos jogadores Mostrando A importância De De se fazer Dessa forma Porque a nossa característica É cultura local É a nossa cultura É a cultura do clube Principalmente Pelas maiores conquistas Foram assim E a gente se acostumou a isso Ou seja O padrão é esse Então Mas também Precisamos respeitar As características Que hoje Nós temos Dentro do nosso elenco Porque senão A gente quer uma coisa Mas o atleta Talvez Não esteja Nesse momento Apto a Fazer aquilo Que nós pensamos Então eu como treinador Tenho que Tentar tirar o melhor De cada um Dentro das suas características Micali Boa noite Boa noite São um dos profissionais Mais experientes do país Em divisões de base Com a seleção brasileira Conseguiu um título Que ninguém conseguiu Passando por lá No entanto Você tem um desafio Completamente novo É clima de libertadores De Copa do Brasil É uma torcida Muito pulsante E Por que você acha Que tem tudo Para dar certo E fazer um comparativo Desse ambiente Dessa pressão Que você teve Na seleção brasileira Principalmente No início Do torneio olímpico E agora A frente do Atlético Dá para estabelecer Um paralelo? Olha Totalmente Totalmente Eu estou vivendo Exatamente O que eu vivi Nos Jogos Olímpicos Eu era um treinador Que é desconhecido Para a maioria Do povo brasileiro Com desafio imenso Pela frente Lidando com jogadores De muita qualidade Com estrelas Do futebol mundial Tentando implantar Uma metodologia Que eu acredito Que precisa ser aceita Não existe Ninguém faz mágica Precisa haver um convencimento Em relação a isso Se é bom Se não é Para que possa ser realizado Onde no início Através dos treinamentos Foi tudo lindo E maravilhoso Todo mundo Encantado Pós Dois jogos Iraque E seleção Sul-africana Qual foi a segunda? Foi Iraque África do Sul Não veio os resultados Acabou o mundo Aí acabou o mundo Aí nada mais prestava A gente vinha De uma depressão Muito grande Pelos resultados anteriores E o futebol Tinha acabado no Brasil Era algo muito pesado Era algo muito pesado E à medida Que as coisas Foram acontecendo Depois Sabíamos que Quem poderia mudar Aquela situação Só nós Que estávamos internamente O externo Não poderia influenciar Que muitas vezes Um pouquinho nos atrapalham Muita coisa que a gente ouve Escuta Isso traz um prejuízo Em determinados momentos Mas quem poderia mudar Aquela situação Era a gente Que estava ali E a cobrança Era do Brasil todo Até do mundo Hoje no Atlético Aqui é um clube de massa Um clube que a torcida É apaixonada Que tem condição Está acostumada A vencer Assim como a seleção brasileira Tem um elenco Muito bom Que tem condições De ganhar E que nós precisamos Só ter o que? Tranquilidade Nesse momento Lembrar de tudo Que nós fizemos De bom até então Que tem muitas coisas boas Porque quando está Num momento ruim A gente só vê A coisa ruim Mas tem muita coisa boa Que o Atlético Mineiro fez E ter tranquilidade Para reverter esse momento Você perguntou O que me leva a acreditar Porque eu sou otimista Sou otimista Estou chegando hoje E eu quero ganhar Assim como eu tinha Sete jogos Para fazer algo inédito Para fazer história Lá na seleção brasileira Eu tenho aqui Cinco E sete Do outro lado Então para mim Assim está Está maravilhoso Estou muito Animado Estou assim Eu acho que é possível Acho totalmente possível E espero que todos nós Possamos acreditar Dessa forma Mas não só acreditar Trabalhar muito Para que isso Passe se concretizar Micali Bem-vindo O presidente Esteve aqui Na semana passada No anúncio do Roger Falou que está satisfeito Com o elenco E que foram gratas As surpresas Da categoria de base Você trabalhou Com vários nomes Dos meninos Que estão agora Em outro patamar Estão no plantel principal O quão especial É voltar E ver esses meninos Tendo oportunidades Muitos deles De titulares E é uma realidade Que o Atlético Vive um momento de pressão A gente sabe O que você pensa Em relação à maturidade Desses meninos E como tirar Principalmente deles Esse momento Um pouco turbulento Que o Atlético Vem vivendo Na verdade O futebol Em qualquer lugar do mundo Não é no Brasil não A gente fala Que aqui no Brasil Em qualquer lugar do mundo A gente vive sob pressão Nós vivemos Intensamente O próximo jogo E que se não ganhar Vai aumentando E as coisas vão Compete a gente Que está aqui Como liderança Como está à frente Prazer tranquilidade A gente sabe Do potencial De cada um deles Não estão aqui À toa Não estão aqui No clube Como o Atlético Mineiro Alguns deles Há mais de 6, 7 anos Com uma boa formação Eu vivi aqui dentro Eu sei como é a formação Então são jogadores Que foram trabalhados Para viver esse momento Gostaríamos Que fosse mais tranquilo Mas eu confesso a vocês Tenho conversado Com muita gente No Brasil Eu não vejo tranquilidade Em lugar nenhum Mesmo hoje No Corinthians Que está liderando Tem a pressão De se manter Na liderança Então hoje No futebol Não existe um lugar Que te passe Uma segurança total Para você poder desenvolver O seu trabalho Eu acho que você Tem que se adaptar a isso Tem que lidar muito bem Com isso Esse jogador jovem Lógico que vai ter todo Um amparo Dos mais experientes Das pessoas que comandam Mas aproveitar a oportunidade Que está sendo dada E pelo jeito Pelo que eu estou vendo Estão sendo Muito bem aproveitadas Então é isso Eu acho que Não tem muito o que fazer A gente tem que Estar junto Estar do lado E vamos jogar bola Vamos fazer aquilo que A gente sonhou A nossa vida toda Ter uma oportunidade Como essa De disputar libertadores Copa do Brasil E dar o nosso melhor O que a gente puder fazer Em termos de trabalho Tem que ser feito Mikali Bom, Revelo Você teve um trabalho Vitorioso Nas categorias de base Medalha de ouro Nas Olimpíadas Mas o trabalho Em clubes profissionais Ficou restrito Ao Grêmio Prudente E agora aqui no Atlético Você tem esse grande desafio Para alguns torcedores Talvez o Atlético Precisasse de um técnico Mais experiente Para esse momento O que você diz Para esses torcedores Aqueles que Eu digo o seguinte Aqueles que Gostariam da minha presença Aqui Eu agradeço demais Por confiar E aqueles que não acreditam tanto Também quero agradecer Porque eu vou trabalhar muito Para conquistar A confiança deles Não vou ter aceitação total Em nenhum lugar que eu for Eu acredito assim Eu passei pelas categorias de base Muito tempo da minha vida Mas a categoria de base Nada mais é Que como foi para vocês Na área de cada um aqui Uma escola Que chega o momento Que você precisa dar um próximo passo E é bom que eu tenha passado Porque eu errei muito Nas categorias de base E eu acho que esses erros Na sua profissão E sempre o questionamento vem Será? Mas se você não oportunizar Você não vai saber Se é bom ou não é Eu acho que eu tenho uma história No clube Eu acho que eu tenho uma história De títulos de base Eu participei De todas as finais Possíveis De todas as competições mundiais Não só internamente Mas externamente Fui vice-campeão mundial Pela Sub-20 Fui medalhista olímpico Fui medalhista pan-americano Então todos os Fui campeão da Copa São Paulo Fui bicampeão Tenho três finais de Copa Para Belo Horizonte Fui campeão Em todos os estaduais Que eu passei pelos clubes Ou seja Eu tenho alguns requisitos Para ter uma oportunidade Maior E me sinto preparado Me sinto muito à vontade Com vocês Com vocês Com o elenco Então eu acho assim Se vai dar certo No resultado O tempo vai dizer Agora Que eu me sinto apto A exercer essa profissão Eu me preparei para ela Eu sou formado Me especializei Fora do país Fui ver o que Barcelona faz Real Madrid Porto Benfica Seleção portuguesa Seleção alemã Seleção espanhola Fiquei mais de 50 dias Estudando metodologia Na Europa Ou seja Em termos de De conhecimento teórico Fui Sou ex-atleta Fui um goleiro Meia boca Que eu sempre falo Sempre falo Que muita gente fala Assim Eu parei de jogar Porque eu machuquei o joelho É 80% 90% Outro é o tornozelo Eu parei de jogar Boca Eu era ruim Não tenho Essa E aí fui estudar Fui para outra mais Joguei futebol Então Me preparei o máximo Para exercer o cargo Que eu exerço hoje Agora A gente vive num No meio Que o que vai falar Se você é bom ou não É o resultado final Da partida Se o Neymar Erra o pênalti Graças a Deus Não errou Eu estaria Estar trabalhando Na escolinha Lá no Paraguai Com todo respeito A nossos irmãos paraguais Porque no Brasil Eu estaria com a carreira Encerrada E a gente vive Nesse fio da navalha Se você ganha Você é o melhor E talvez não seja o melhor Porque eu dividi Essas olimpíadas Com muita gente E eu fiquei lá Um ano Trabalhando com aquele grupo E eu dividi E faço questão de dividir Porque ninguém ganha nada Sozinho Mas dividi com muita gente Porque mesmo você ganhando Um cara que muitas vezes Chega do nada Ele não tem esse direito De ganhar Quem é esse cara? Mas a vida é pautada disso É de desafios E de desafios Bem realizados Então esse é mais um E espero realizar tão bem Como realizei outros Rogério Pegando ganchos Em respostas anteriores Que você deu Falou em aproveitar E tirar de cada jogador O que melhor ele pode dar E que se Talvez não consiga Outros vão tomar o espaço Você falou em convencimento Também E citou agora há pouco As conquistas Que você tem Principalmente Nas categorias de base Mas o poder de persuasão Dentro de um vestiário Da categoria de base É diferente do poder De persuasão Num vestiário Onde tem jogadores Já consagrados Que já conquistaram Outros objetivos Qual que você acha Que vai ser a diferença Primordial Para você convencer Esses jogadores Do que você quer A partir de agora Desse trabalho Com relação aos anteriores Que foram com garotos Ok Mas eu acredito O seguinte Primeiramente Um relacionamento Ele tem que ser pautado Em qualquer área Não dentro de vestiário Não em qualquer setor Por respeito O respeito Ele norteia Qualquer relacionamento Para a gente viver Em sociedade Em qualquer espaço O principal É se respeitar O outro Então quando eu fui Para uma seleção brasileira Onde se tinha Neymar Marquinhos Renato Augusto E você conseguir Que caras como esse Contra a sua ideia É pautado em respeito E é lógico Para você ter respeito Você tem que demonstrar Conhecimento Daquilo que você está propondo Porque senão Se você não domina É a mesma coisa Que eu for dar aula De matemática Se eu for falar De matemática Para algumas pessoas Que estão me recebendo Para saber sobre aquilo Em dez minutos Vai perder o respeito Porque eu não vou saber Lidar com aquilo Que está sendo proposto Agora sobre futebol Sobre como Formatar um treino Como formatar um processo Para contrapor um adversário Para você organizar sua equipe Nós vamos conversar sobre isso E pautado em respeito Isso indifere De categoria de base Ou profissional Se o cara não tem a condição De te respeitar Ele não tem condição De estar dentro daquele vestiário Então todo relacionamento Ele tem que ser norteado Por respeito Independente se o cara É novo Se é velho Se já é bem sucedido Se não é bem sucedido Se ele trabalha Num setor Da tua empresa Numa área Que você talvez Não dá tanto valor Mas ele precisa Ser respeitado Como ser humano Então as minhas relações Que eu construo Independente Se é no trabalho Ou se é no meu convívio É de respeito Então não vejo essa diferença Se a pessoa não me respeitar Se ela não tiver condição para isso Ela não pode estar no meio Que eu estou convivendo E vice-versa Então eu não vejo dificuldade nenhuma Eu já trabalhei com muitos garotos Mas trabalhei também Com o primeiro melhor do mundo Que eu acho que ele vai ser Que é o Neymar E o respeito foi Pelo contrário O Neymar me deu uma resposta Que agradeço sempre Aquilo que ele fez Foi um cara que chamou A responsabilidade Deu uma guinada Não só para aquela seleção Mas para o futebol brasileiro Na sequência Que hoje todo mundo É que a gente esquece muito rápido Antes das Olimpíadas Queríamos matar ele Depois das Olimpíadas Voltamos a ser o nosso ídolo O que que mudou isso? Por que que mudou isso? Primeiro que foi o resultado Nós ganhamos Ele voltou a ser um cara Mas isso tem que ser pautado Através de respeito Mesmo se não ganhasse Tem que respeitar o Neymar Porque ele era o melhor jogador nosso Só fazendo um paralelo Só para atender Então qualquer relacionamento Ele tem que ser pautado Em cima de respeito Rogério Você acha que faltou um pouco De reconhecimento A sua conquista? Eu me lembro que Nós conversamos no Mineirão E você falava Eu penso em ir para fora Treinar um time fora E praticamente Exatos um ano Você fazia Talvez a maior conquista De base da seleção brasileira E num mercado Tão escasso de treinadores Você ou não teve Ou não quis Ou não teve oportunidade De treinar um grande clube Isso vem a acontecer Praticamente um ano depois Muita gente Inclusive atribuiu A conquista Tal Tite Que teria entrado No meio do circuito Para fazer o Brasil Sair vencedor De alguma forma Isso te magoou? E por que esse ato De um ano Num mercado tão difícil Tão escasso De treinadores Para aparecer uma oportunidade Boa como essa Que o Atlético lhe oferece? Bom, vamos por partes Primeiro porque Algumas oportunidades Apareceram E Por circunstâncias Achei por bem Não ir adiante Por várias questões Mas andei sim Negociei com algumas equipes E Confesso a você Que estava muito propenso A ter uma oportunidade fora Porque Existiam algumas coisas Acontecendo fora do país E muita especulação também E a prioridade A princípio Seria isso Em relação ao professor Tite O que eu vejo assim A gente assim A gente não quer Ele não tem nada a ver com isso Na verdade Eu usei uma expressão Que foi talvez mal interpretada Quando eu falei que Houve uma surfada na onda Quando eu disse isso Eu queria dizer o seguinte Seleção Pré-Olimpíadas Era uma coisa Seleção Pós-Olimpíadas Era uma outra Eu estou falando em ambiente Em clima Em estádio Em Você olhar as pessoas E a atmosfera mudar totalmente O que eu vejo é o seguinte A gente minimiza muito Alguns trabalhos Não me sinto magoado Acredito até que Eu divido muito meus trabalhos Com muita gente Mas aquela seleção Eu preparei por um ano Foi um ano de preparo Anteriormente E a gente Se a gente for olhar Modelo de jogo Tite Modelo de jogo Rogério Micali É diferente E eu não tenho Eu não tenho Nenhum sentimento De querer Eu surfar na onda Do Tite São modelos de jogo Diferentes O que ele pensa De futebol Para a seleção brasileira É um pouquinho diferente Do que eu pensei Para aquela seleção Pelas peças Que eu tinha Eu tinha um ataque Muito poderoso Na minha mão Então poderia jogar Com quatro atacantes E treinei para isso Durante algum tempo Durante a preparação Que culminou A gente terminando Jogando com os quatro atacantes Não me sinto magoado De forma nenhuma O que eu sinto É que existe Uma valorização Muito maior Dessa conquista Fora do nosso país Do que dentro Do próprio país Isso eu vejo Porque eu viajo Muito Vou muito para fora Convidado Para palestras E tudo Agora É a nossa forma de ver A gente minimizou A conquista Dizendo que a seleção Alemã Veio com Não veio com a seleção Que era para ser Correto? Seleção Ela foi para a Copa Da Confederações Agora e ganhou Com a seleção Que não é a principal E ganhou De uma seleção Que era a principal Então a gente tem A gente tem Característica De desmerecer muito Aquilo que a gente conquista Quando a gente perde Nós não prestamos Para nada E quando nós ganhamos Sempre existe Um atributo Eu dei o exemplo Seguinte Ganhamos as Olimpíadas Porque um amigo meu Usava uma Desculpa a expressão Uma cueca vermelha Em todos os jogos Então ele se sente Vencedor Porque se ele tirasse Aquela cueca vermelha A gente ia perder Os jogos Então são Alguns exemplos Assim O professor Tite Ele foi lá Almoçar com a gente Ele nunca participou De uma palestra Ele nunca participou De um De um encontro E nós nunca tivemos Uma conversa Sobre tática Específica Da equipe Até porque ele é Uma pessoa muito gentil E generosa Ele sabe Sabe muito bem Onde inicia E termina Onde ele pode chegar Assim como eu Eu não vou para chegar Para um outro treinador Que está em determinado Cargo no momento Eu vou tentar expor Algum tipo de ideia Porque isso é antiético Como na profissão De vocês Então Para quem é do meio A gente sabe Que isso não acontece Agora A gente está sujeito A muito tipo De especulação Às vezes Algumas mentiras Viram verdades Absolutas Que a gente não sabe De onde veio Rogério Não sei o quanto A fundo Você acompanhou Os jogos Do técnico Anterior Eu queria saber Se tem alguma virtude Do time anterior Que você procurará Manter Ou se até Como você falou Agora O seu modelo De jogo É bem diferente Com relação Ao modelo Do Roger Por exemplo Não Em primeiro lugar Eu quero deixar claro Que eu admiro muito O trabalho do Roger Eu acho um excelente Profissional Eu acho que Eu vou Aqui Eu vou ter Muita coisa Que ele fez Eu vou Vou aproveitar Porque eu conheço ele Como pessoa Conheço ele como treinador Sei da competência Que ele tem Entendeu Então eu vou usar muito Agora é lógico Que eu tenho Alguns detalhes Que são próprios Ao Rogério É a minha forma De trabalhar Mas sei do conteúdo Sei de tudo Aquilo que foi feito E a gente tem A aproveitar muito Do que foi feito Anteriormente O Roger É um treinador Expoente No cenário Não é à toa Que o Atlético Fez um grande Um grande esforço Para contratá-lo Tinha várias equipes Tentando Eu lembro Quando foi feita A negociação Então o Roger É um treinador Que a gente respeita muito E vai ter muito A utilizar Daquilo que foi feito Você disse Que as pessoas Não esperam Ver um cara Que chega do nada Conquistando algo Quem que é esse cara Quem é Rogério Micali E o que você quer Aqui no Atlético Bom, agora Talvez eu já seja Um pouquinho mais conhecido Talvez agora Já em virtude Do que aconteceu Principalmente Com os Jogos Olímpicos Já deu para ter Uma noção Daquilo que eu penso Por futebol Eu sou um cara Que gosta De equipes ofensivas Equipes que sejam Agressivas Que retome a posse de bola Imediatamente Após perda Só com as características Agora Se eu vou conseguir Implantar isso O tempo vai dizer Mas Esse Rogério Micali É um cara Que Que gosta De De trabalhar Junto com Todo mundo Que faz parte Do processo Que todos Tenham sua importância Dentro de um contexto Muito grande Que é um clube Desse porte Desse tamanho Todo mundo é necessário Então Vamos trabalhar Tentando unir Forças Para que a gente Possa alcançar Os objetivos Que nós temos E são objetivos Possíveis Eu sempre falto A falar isso Está muito próximo Está ali Nós temos aí Um a zero Em cima do Botafogo E temos um a zero Contra na Libertadores Então são situações Interessantíssimas Para O que a gente precisa É de confiança E precisa Resgatar Readquirir A confiança Que nós tínhamos Ponto E vamos trabalhar Para isso Rogério Na verdade Não sei nem Seria para você Para o presidente Você considera Você acha que Vai estar disponível No BID Porque agora O treinador Também tem que aparecer No BID Para poder treinar É mesmo? Já saí? Já saí Ah, então Então agora Estou aliviado Então agora Eu estou dentro Então agora Estou dentro Valeu Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri